Nesse vídeo você vai aprender a fazer duas receitas de ceviche. O ceviche clássico e o ceviche feito com leite de tigre. O ceviche clássico leva só cinco ingredientes e o segredo é saber dosar o limão e o sal. A primeira coisa básica é ter um bom peixe branco fresco. Aqui eu estou usando a tilápia, mas é bem comum fazer com linguado e você também pode substituir por outros peixes brancos. Como a tainha, o namorado, o olhete, o dourado, uma infinidade de peixe branco. Pega 300 gramas do peixe, limpa o que você não vai utilizar, ou seja, um pouco de escama que pode ter, um pouco de espinha que você pode encontrar. As bordas do peixe também, que é uma gordura mais esbranquiçada, você precisa tirar. Eu também gosto de tirar a parte mais vermelha, mais rosada da gordura. Para o nigiri eu uso, para o ceviche eu acabo tirando porque eu gosto mais do aspecto branco do peixe. Acrescenta uma colher de café de sal. E no final da receita eu vou te explicar por que você não pode errar nessa medida de sal. Coloca também uma colher de pimenta do reino preta moída, uma colherinha de café. Enquanto isso, prepara a cebola. Você pode trabalhar com a cebola em três níveis de... O primeiro é usando ela crua, sem nenhum procedimento. Ela vai ficar bem forte, bem crocante. O segundo é deixando de molho em água gelada por aproximadamente 20 ou 30 minutos. Ela vai ficar um pouco mais fraca e também vai manter a crocância. O terceiro procedimento que você pode fazer é escaldar em água bem quente. Ela vai ficar mais suave, mas se você fizer rápido, ela vai continuar crocante também. E é isso que eu estou fazendo aqui. Quando esfriar, você corta bem fininho em julienne. E aí, olha que beleza, você não vai chorar para cortar a sua cebola, porque todo aquele ardor vai ter desaparecido. Olha, eu não sou muito fã dessa história de deixar o peixe branco marinando muito tempo no limão. Tem gente que deixa 20 minutos, meia hora. Eu costumo fazer o seguinte, quando eu percebo que o peixe está ficando esbranquiçado, eu deixo mais um minutinho e já sirvo. Porque isso vai manter a textura interna de cada cubinho do peixe. Então o ceviche é pá, pum. Misturou, serviu. Por que você não pode errar no sal? Segue essa proporção. Para cada 60 ml de suco de limão, usa uma colherinha de café de sal para temperar 300 gramas de peixe. Então a proporção é sempre essa. Se você colocar sal demais, ele vai acentuar muito a acidez do limão. E se você colocar sal de menos, também vai ficar muito ácido. Então o segredo do ceviche clássico não é nenhum outro ingrediente. É você conseguir ponderar o sal com o limão, de modo que fique até meio adocicado. É uma delícia. O ceviche com leite de tigre é uma espécie de coquetel, mais elaborado e com mais umami. Mas você deve estar se perguntando que diabos é leite de tigre. Leite de tigre, para quem não sabe, tem algumas definições. A primeira é que ele é o subproduto do ceviche, quer dizer, aquele caldo que sobra depois que você faz o ceviche clássico. A segunda é que leite de tigre também é o nome dado a um caldo muito saboroso, feito à base de peixe e de limão. Que é o que eu vou te ensinar a fazer aqui hoje, a minha versão. Pega mais 300 gramas de filé, limpa e corta em cubos do mesmo jeito que você fez no ceviche clássico. Mas agora você tem que separar as pontinhas e as partes mais finas para fazer o leite de tigre. O leite de tigre, gente, vocês vão ver zilhões, zilhões de receitas na internet, principalmente nos canais peruanos. Cada restaurante acaba fazendo suas adaptações, cada chefe tem um paladar diferente e vai regulando alguns ingredientes conforme o seu gosto e aquilo que vai agradar o seu público. E como esse ceviche de leite de tigre é feito para tomar o caldinho... Ele tem que ser muito agradável para o paladar. É uma entrada que vai te deixar com gosto de quero mais. Se você tiver um caldo feito com uma carcaça de peixe, ótimo! Se não, segue essa receitinha que eu estou usando. Eu coloco uma colher de chá cheia de rondaste, o link é na descrição para você comprar pela internet, para 200 ml de água morna. Dissolve e deixa esfriar. Qual é a grande característica do leite de tigre? Como já diz o nome, leite. Ele é branco! Se você usou o rondaste, precisa colocar uma boa pitada de sal. Se você usou qualquer outro caldo de peixe, tem que experimentar para ver se precisa corrigir. A pimenta eu estou colocando um dedinho, porque essa pimenta dedo de moça é forte. Principalmente se você colocar sementes. Então se você quiser alguma coisa mais apimentada, se você for realmente fã da pimenta, pode colocar mais. Da mesma forma, o gengibre e o alho. O importante é que nenhum dos sabores se sobressaia. Tem que ser um conjunto bem harmônico. A pimenta biquinho é super fraca, ela vai mais para decorar. Agora o coentro, se você não gostar, substitui por salsinha, mas não fica a mesma coisa. Quando eu começo a perceber que está ficando esbranquiçado, eu coloco duas pedrinhas de gelo e dou mais uma mexida para servir ele bem fresco. Tira as pedras e serve, porque se elas derreterem ali, vai aguar o molho e não é essa a ideia. Se você tiver feito o ceviche clássico antes, como eu fiz, e sobrou esse caldo maravilhoso, que também é chamado de leite de tigre, como eu já expliquei, não joga fora. Aproveita e coloca nessa mistura. E se você não tiver feito o clássico, não tem problema. Faz esse caldo do jeitinho que eu estou falando, tudo batido no liquidificador, que fica um espetáculo. Qual é o rendimento dessas receitas? Com cada uma, eu fiz quatro entradinhas. Se você for usar como prato principal, acho que cada receita vai ser um prato principal. Se eu tivesse em um restaurante, essas receitas que estariam no meu menu. Um beijo e venha fazer ceviche, café e sushi, claro. Ei, ainda não se inscreveu? Se inscreve e deixa um comentário se você assistiu até aqui.